E aí galera, sou o Jovem, estudou de paraquismo aqui da Queda Livre, domingo de sol, pôr do sol e agora vou fazer um salto com a Jaque. E aí Jaqueline, vamos lá? Pronto para se divertir? Pronto. Olha a galera que veio com você aqui. E aí? Isso aí, isso aí galera. Vamos lá, isso aí. Obrigado por botar ela na roubada, valeu. Vamos lá Jaque, fazer aquele treinamento, deita aqui por gentileza, segura no equipo. Isso aí Jaque, levanta a cabeça, olha para mim aqui ó. Isso ó, olha para mim Jaque, segura no equipamento, vamos. Segura no equipo, levanta a cabeça, olha lá para o céu. Quando eu falar, saiu, joga a perna, beleza? Saiu! Perfeito, deu um toquinho no braço, abre os braços Jaque. Mano, nós aqui, sorriso no rosto, bora para o céu Jaque. Mano, mano, tá! Mano, gente, ó. Mariana, gente, tá! Obrigado. 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 Olha aqui pra cima. Valeu. Demais. Olha mais aqui. Vem cá, vem cá. Recomenda, curtiu? Recomendo, curto pra caralho e vou voltar. Vou voltar de novo. Obrigado. Parabéns Jaque. Valeu. Queda livre. Natale. Tiago, Maen... Tchau, Audaz. Queda livre. Queda livre. Tchau. Obrigado.